Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que leva pra vocês essa cultura de raiz, essa cultura brasileira, hoje com muita alegria recebendo essa autêntica dupla Caipira e raiz, Jefferson Kari e Ronaldo, obrigado pela presença de vocês na nossa casa, quero aproveitar, gente, mandar um grande abraço pro Colégio Máximos, Manolo, toda a equipe do Máximos que estão juntos com o Viola Brasil há muito tempo e dizer pra vocês que a família Máximos cresceu, o Colégio Máximos agora conta com mais uma unidade na região Ouro Preto, Castelo, a nova unidade possui amplas instalações totalmente projetadas pra receber seus alunos, o Máximos Unidade Ouro Preto e Castelo trabalha com um sistema bilíngue de ensino que utiliza o inglês na rotina escolar dos alunos desde o Maternal 3. Gente, Colégio Máximos, educação pra toda a vida, obrigado Manolo e toda a equipe do Máximos. E voltando aqui com os nossos convidados, queria perguntar pra vocês como é que essa dupla se juntou? Porque é sempre interessante a gente saber como as duplas se juntam e não é fácil ela prosseguir por muito tempo, mas pelo que a gente estava conversando fora, vocês estão assim, cheio de planos. Como é que vocês se conheceram, Ronaldo? A gente se conheceu lá no Mercado, né? Mercado Novo. Mercado Novo, que é um reduto da viola aqui em Belo Horizonte, né? A gente pode dizer assim, né gente? É, e aconteceram algumas mudanças lá agora, né? Não existe mais a sala de viola, Vicente Machado, e a sala fechou, mas eles continuam se reunindo lá em cima, no terceiro piso do mercado. Então, continuou sendo uma referência pra quem quiser ouvir viola, tocar viola. E, normalmente, todo sábado tem cantoria lá, né? Que eu me lembro, eu já tive algumas vezes, tô até precisando voltar. Ali vocês se conheceram e resolveram, então, desbravar um pouquinho esse mundão da cantoria juntos, né? A coisa aconteceu naturalmente, sabe, Chico? A gente se conheceu lá no Mercado, outras pessoas também. Vamos falar aqui do Kleber, que é nosso parceiro. Sim, que a primeira vez que você veio ao programa foi com o Kleber. Foi, então, a gente tinha uma turminha bacana lá, e foi acontecendo naturalmente, né? E acabou que, nessas idas e vindas da vida, a gente já tocava junto informalmente. Resolvemos vestir a camisa, vamos formar uma dupla, vamos levar a sério, vamos. E começamos a ensaiar, estamos compondo músicas próprias também. É importantíssimo isso. A gente já deve estar com quase umas 10 músicas prontas. E que já também começa a dar resultado, com esse resultado também, num grande festival que teve, acho que foi ano passado, dois anos atrás. Foi, tá fazendo um ano agora. É, fazendo um ano agora, que foi a nata da viola presente, vocês participando. Isso já são frutos que vocês começam a colher. Então, vamos fazer mais uma cantoria, e eu sei que agora é música também de vocês. Nossa, e essa música, ela foi selecionada no encontro de músicos promovido pela Dona Jandira. Lá em Itatiaia, o ano passado, participamos. Lá, esse ano, já participamos também de outro evento com a Dona Jandira, no conservatório da UFMG. E essa música é muito bonita, tá? Então, simbora, mostra isso para o nosso público. Uma malvada saudade. Eu me lembro do tempo de infância Eu morava no interior Trabalhava na lida da roça Com esforço e com muito fervor Pra ganhar o pão de cada dia Derramava no chão meu suor A família era toda unida E tudo que a gente colhia Papai repartia com muito amor Passar o que sai do vinho Vou em busca de outras paisagens Eu também segui meu destino Fui em rumo de outras paragens Trabalhei sem pisar em ninguém Fui vencendo com dignidade Deus me deu uma linda família Tenho esposa e filha Que são joias lindas Amo de verdade Hoje eu moro na cidade grande Mas nunca esqueci meu lugar A saudade que eu sinto é tamanha Mas sempre que posso apareço por lá Pra matar a saudade do campo Dos amigos também de meus pais Vou vivendo aqui na cidade Mas a malvada saudade Que o meu peito invade Me diz pra voltar Bacana demais Vocês vão me permitir Oferecer essa cantiga Pro meu pai Aldo Lobo Porque lá em São João Del Rey O nosso programa chega Pela Campos de Minas E vocês é o tipo da dupla Que o pai adora Ótimo Muito legal Então vocês me permitem Quero até aproveitar No falar pessoal de São João Del Rey Tá nascendo um novo espaço cultural Do meu querido amigo e músico Toninho Rezende De parceiro de início de carreira Que chama Espaço Cultural Toninho Rezende E eu vou ter a honra De fazer a inauguração Seis de setembro Então vocês já se agendem Por aí É um espaço cultural Se Deus quiser Vai ser um espaço Pra nós todos Levarmos nossa cantoria Pra lá Ótimo Agora a gente tava conversando Planos Porque eu acho Que essa dupla Merece disco Fazer CD Tá já na cabeça Né gente Tá né Ronaldo A gente tá planejando Aí já fazer o nosso CD E a gente Só que a gente Tá demorando um pouquinho Porque a gente Tá querendo fazer um CD Com canções nossas Canções inétidas Importante isso A gente tá cuidando Com carinho das músicas Fazendo um arranjo Realmente que combine Com a música Com a melodia E tá saindo Tá saindo A gente já deveria Ter gravado pelo menos Mais umas três Pra dar um plus Nisso aí Pra se reconhecer Nessas composições É verdade E é importante Isso que vocês falam De fazer um CD autoral Mesmo que nos shows A cantoria Traga a música autoral Mas esses grandes clássicos Né Porque por exemplo A dupla de vocês É perfeita pro projeto Causa e Viola Aí do Sesc Minas Gerais Que eu faço parte E percorro em Minas Gerais Aí o pessoal do Sesc Do Causa e Viola Mais uma duplona Pra fazer parte Desse projeto E aí junta Chega o show A gente faz As nossas cantigas Mas também Esses grandes clássicos Queria muito agradecer A presença de vocês Na nossa casa Jefferson Ronaldo Trazendo essa cultura De raiz pra gente Obrigado Viu Vocês fazem cantoria Por esse Brasil E a Patrícia E a Patrícia Esposa do Jefferson É Isso aí É o nosso esteio A Ângela Lopes Vou mandar abraço E beijo pra ela Ela é minha produtora 20 anos E minha esposa É 19 Gente Obrigado vocês de casa Terem deixado Mais um Viola Brasil Chegar na casa de vocês Hoje Essa dupla raiz Tão bacana Tão autêntica Até semana que vem Com um novo programa Mas a gente acaba Com Jefferson Caria E Ronaldo E agora Um clássico É isso Canga do Tempo Do Zé Fortuna e Paraíso Simbora Com a canga de madeira Os bois carregam A carga do velho Cargo em seu vai e vem Com a canga do meu destino Eu carrego a vida E a vida carrega As dores que o mundo tem As dores vêm dos meus sonhos Despedaçados Estrada esboracada Quem me ficou Por onde puxei meu carro De amor desfeito Até que a canga do tempo Me calejou Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada carga Da solidão Até que o carro da vida Um dia para Um lamaçal Sem saída do coração Canga de madeira De madeira forte Pelas estradas As batidas Desse céu E aí E aí E aí E aí E aí